Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje vou abrir com vocês um presentinho que me mandaram, né, pela caixa postal, presentinho do mestre cozinheiro. Vamos ver, gente, vou abrir com vocês, tá? Olha só. Então vamos ver, né, gente? Olha só. Olha que bonito. Olha, gente, que bonita essa frigideira. Vem aqui, ó, com um recadinho. Quero lhe dizer que adoro suas receitas e mais ainda o seu jeito de nos ensinar. Muito obrigado, tá? Gente, é bem legal essa frigideira. Quem quiser saber um pouco mais sobre ela, tá? Olha aqui que bonito o fundo dela. Eu vou deixar o contato do mestre cozinheiro aí na descrição do vídeo. O link, quem quiser conhecer, tá? Tem aí ótimas condições, viu? E essa frigideira é muito boa, gente. Pode ir no fogão a gás, fogão por indução, pode ir no forno, tá? Pode ser lavada também na lava-louça, o que eu acho bem prático, tá? E nos próximos vídeos nós vamos fazer algumas receitinhas com ela, tá? Vou mostrar pra vocês aí como que vai ficar, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, porque eu amei, tá? Então dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, no site, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Espero vocês no próximo vídeo. Beijos e um grande abraço ao mestre cozinheiro e muito obrigado por esse presente. Tchau!